Alguém mais aqui tem desrealização, despersonalização? É o tema hoje que a gente está tratando aqui. Muito comum essa sensação de estranheza, que você não se conecta com a realidade, porque o cérebro está muito confuso. Então, essa sensação de desrealização, despersonalização, de desconsideração da realidade, acontece demais para as pessoas com ansiedade. Porque o sangue vai muito para a cabeça, circulando o corpo todo, mas ele atinge muito a cabeça, uma pintura muito grande. E aí você tem hormônios de estresse atuando aí, e trazendo essa confusão mental. Então, o cérebro está muito confuso, a parte do cérebro é responsável pela lógica, pelo controle irracional, pela objetividade, que é o glóbulo pré-frontal, que está desligado. Então, é compreensível que você tenha essa confusão aí. Mas isso não é grave, fica tranquilo. Acontece, muito comum na ansiedade, à medida que você trata com a psicoterapia, ficando mais intacto, tranquilo. E à medida que você relaxa, você medita, você fica tranquilo, você vai, pouco a pouco, voltando ao seu equilíbrio, e esse encontro não aparece. Obrigado. Aqui no... Cláudio Dino, bem, a crise já nem ligo, mas agora mesmo sinto um peito estranho, pontadas e outros sintomas. Exato, né? Cláudio já acompanha aqui bastante, sabe que essas pontadas são comuns, e outros sintomas também. E à medida, não é grave, à medida que você trata, você volta. E Dani, Dani está... Aí a Dani, ela é membro do canal, então eu vi o comentário dela rapidamente, tá, gente? Doutor, o bruxismo está presente na ansiedade generalizada? Vejo que é um sintoma que, quando a gente percebe, tem ou relata, e com o tempo pode prejudicar a saúde. Dani, obrigado pelo comentário. A gente, a Dani, então, é membro do canal, assinou o canal, se você quiser assinar o canal também, o seu comentário aparece em dia, a gente está aqui ali pra mim, e aí eu rapidamente posso responder, tá? Pode ser membro, tem um link lá embaixo, pra você ter membro do canal. Dani, eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre bruxismo, tá? Ele é muito comum na ansiedade mesmo, as pessoas apertam os dentes, rangem os dentes mesmo. Por quê? Porque é uma tensão muscular, uma tensão corporal, que acontece, e as pessoas vão colocar essa tensão no dentro. Então, esse bruxismo é muito comum, e eu tenho vídeo que eu falo sobre isso também. Existem outras causas, além da ansiedade, mas a ansiedade é um principal causador do bruxismo mesmo, em função de todas as tensões que você vê. E à medida que você relaxa, você vai ficando mais tranquilo, mais em paz, você volta ao normal. Queridos, o Rafael deu um superchat, um superstick. Rafael, obrigado, Rafael, pelo superchat. Também é uma ferramenta aqui no YouTube por você fazer isso, eu rapidamente vejo o seu comentário, como são muitos. Eu percebo rapidamente, porque ele vem colorido, amarelo, verde ou azul. E aí eu posso... Obrigado, Rafael, pelo superchat, superstick. Percebi que os gatinhos de ansiedade, ou desmotivação que eu tenho, podem estar relacionados ao trabalho. No final de semana, é um nome simpótico com energia, mas na semana a desmotivação persiste até depois que o trabalho. Rafael, muito pertinente esse seu comentário. Nós temos na psicologia uma área que se chama psicopatologia do trabalho. É uma especialização na psicologia, pelo menos eu já estudei bastante, já trabalhei muito com isso. Realmente a gente tem autores aí, são famosos, Dejú, o autor francês, que ele vai falar da psicopatologia do trabalho, que há um adoecimento no trabalho, um sofrimento da carga de trabalho, ele vai causar uma série de sintomas, principalmente da ansiedade e desmotivação. Então, essa psicopatologia é causada pela característica do trabalho, chegando até o burnout, o amor do burnout, que é um termo em inglês, que significa você está queimado, tem tanto estresse no trabalho, que gera uma queimação da sua alma, do seu espírito, que a pessoa não consegue nem voltar ao trabalho. Realmente, você percebeu bem, o trabalho pode ser um grande fator desmotivador e criador de tensão da ansiedade vida. Aí vale a pena entender como que é o seu trabalho, como que é o processo, como que é a sua vida. Dejú, esse autor francês, ele vai trabalhar toda uma linha da psicopatologia do trabalho, buscando transformar o sofrimento do trabalho em um processo criativo. E há sofrimento no trabalho. A questão é como que eu lido com esse sofrimento de uma forma criativa. É claro que nós temos aí um grande trabalho escravo no Brasil, até uma ilha de excelência de empresas que lidam com os funcionários com muita responsabilidade e beleza. Existe uma variação grande aí do ambiente de trabalho. Mas compreender, você compreendeu bem, o gatilho aí do trabalho, pode ser não só um gatilho, mas uma grande causa de sofrimento e criador de ansiedade. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre burnout, sobre psicopatologia do trabalho também, e a gente pode tratar, voltar nesse tema, um tema importante, e eu posso voltar nele com mais detalhes. Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu superchef, pelo apoio do canal. Então, gente, esse apoio do canal que você pode fazer, o seu superchef, o seu superchef, está aí embaixo, o cifrão, quando você está no YouTube, aí o seu comentário aparece rapidamente, eu posso. Rafael, muito obrigado e aí espero que tenha sido. Elisa, a gente está, deixa eu fechar aqui, a gente está terminando a live, eu sei que são muitos comentários, as dúvidas são muito grandes mesmo, e aí, como eu falei, à medida que a gente vai aqui respondendo, vou responder o último tipo, Cris Lane, boa noite, sinto muita dor de cabeça, que muda de lugar, dor de ouvido, é ansiedade? É, a ansiedade tem muito esse, essa questão das dor de cabeça, né, são horríveis aí, estou vendo aqui no Instagram também, as pessoas falam que são dores do peito, da cabeça, das costas, são horríveis, essas dores são comuns, porque é uma tensão muscular, muito forte mesmo, e essa tensão muscular, ela vai trazer tensões musculares na cabeça, em várias partes do corpo, e também, você tem uma pressão ali do sangue muito, muito para a cabeça mesmo, e muda de lugar, porque a ansiedade, os sintomas da ansiedade, eles são migratórios, eles podem mudar rapidamente, e se transformarem mesmo, muito fortes, muito intensos, mas lembra, gente, à medida que você trata com a psicoterapia, você vai ficando mais em paz, e esses sintomas desaparecem, por favor. queridos, a gente está chegando aí no final da live, então esse tema que eu trouxe hoje para vocês, é um tema que aparece demais, você tem medo de enlouquecer, as pessoas que na cidade têm muito medo de ficarem loucas, lembra, a ansiedade não mata, não enlouquece ninguém, é apenas uma questão circunstancial, que você tem medo, mas com certeza, à medida que você trata com a psicoterapia, você passa, você volta à sua humanidade, as meditações ajudam demais também, e pouco a pouco você pode estar se libertando do que você. Lembrar vocês, então, que eu estou aqui oferecendo esse e-book, Como se livrar dos pensamentos negativos entre os sintomas da ansiedade, e também o curso online, e aí eu espero que vocês adquiram aqui, tem a descrição do link no YouTube, no TikTok e no Instagram, você pode livrar muito acessível, com certeza, vai trazer para vocês muitas informações, conceitos, tratamentos, aplicações, para vocês livrar dos sintomas, e lembra, a ansiedade não é grave, você não está enlouquecendo, não vai enlouquecer. Se você ainda não assinou o canal, assina aqui, o canal do YouTube é Dr. Paulo Antônio Meida, Paulo Antônio Meida, Instagram, TikTok, Dr. Paulo Antônio Meida, LinkedIn também, eu estou aqui, Twitter, então a gente pode ver todas as redes sociais e trazer informações que salgam, que libertam a nossa missão e a missão aqui, ajudar você a se livrar do sintonização de você e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela presença, pelos comentários, até a próxima live, que é quarta-feira, 19h30. Um grande beijo, até lá. Tchau, tchau.